Se inscreva agora do canal de DCPoSA Salto alto maquiada Tô pronta pra balada Preparada, afiada Cuidada, eu tô na área Salto alto maquiada Tô pronta pra balada Preparada, afiada Cuidada, eu tô na área E não adianta fingir que não tá me olhando É que eu já percebi O espelho te entregando Tá de cara feia Achando que me intimida Eu sou bless e dente Não vai ser você querida Não vai ser você Quem vai me oprimir Não aceita de uma vez Não há pra onde fugir Não se acha que vai me impedir Tá enganada Quem engole ou morre engasgada Não vai ser você Quem vai me oprimir Não aceita de uma vez Não há pra onde fugir Não se acha que vai me impedir Tá enganada Quem engole ou morre engasgada Tá de cara feia Porque não me intimida Eu sou bless e dente Não vai ser você querida Não vai ser você Não vai ser você Eu sou bless e dente Não vai ser você querida Salto alto maquiada Tô pronta pra balada Preparada Preparada Afiada Cuidada Cuidada eu tô na área Salto alto maquiada Tô pronta pra balada Preparada Afiada Cuidada eu tô na área E não adianta fingir Que não tá me olhando É que eu já percebi O espelho te entregando Tá de cara feia Achando que me intimida Eu sou bless e dente Não vai ser você querida Não vai ser você Quem vai me oprimir Não Aceita de uma vez Não há pra onde fugir Não Se acha que vai me impedir Tá enganada Me engole ou morre engasgada Não vai ser você Quem vai me oprimir Não Aceita de uma vez Não há pra onde fugir Não Se acha que vai me impedir Tá enganada Me engole ou morre engasgada Tá de cara feia, por que não me intimida? Eu sou Blast Egento, não vai ser você querida Não vai ser você, não vai ser você Eu sou Blast Egento, não vai ser você querida Se inscreva agora no canal Diz e se põe S.A.